E aí rapês, beleza? Então, hoje a vida não será um gameplay, não será um top 6, não será um giro semanal, não será lançamento, beleza? Hoje a vida será um pouco triste, porque infelizmente houve uma morte de um garoto que aparentemente envolveu games no meio da morte E isso nos deixa muito tristes e bem chateados com várias coisas e hipóteses que estão criando por aí Então espero que gostem do vídeo, fiquem aí até o final e podem botar aí as opiniões de vocês nos comentários que eu irei ler todos, beleza? Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo Tragédia, burrice ou falta de cuidado? O que será que realmente aconteceu com o garoto Gustavo Deta? Bom, pra quem não sabe o que ocorreu, irei explicar Após uma partida do jogo online League of Legends, um garoto chamado Gustavo Deta, de 13 anos, se enforcou na casa do pai, na cidade de São Vicente, em São Paulo Ele foi encontrado com a corda de amarrar saco de boxe no pescoço enrolado Chegou a ser levado para o hospital com vida, mas infelizmente veio a falecer O desafio que o garoto realizou com seus amigos é chamado de Shooking Game, que significa jogo da asfixia E infelizmente o garoto veio a falecer por causa deste desafio Tudo foi acompanhado ao vivo por os amigos dele na frente da webcam Imagina que traumatizante isso, cara Bom, o que podemos tirar como aprendizado dessa tragédia? Tudo isso nos leva a uma conclusão, na qual que muitos estão falando que a culpa é do League of Legends Quando na verdade o único culpado é o próprio jovem e os amigos, né? Que resolveram fazer esse tipo de brincadeira e brincar com a própria vida Inclusive esse tipo de brincadeira e desafio está rolando em muitos colégios pelo mundo todo E os pais estão sendo alertados, então fica um alerta aí Para você que conhece alguém que esteja fazendo esse tipo de brincadeira, alerte a ele ou aos pais deles, beleza? Então, eu vim aqui apenas para alertá-los sobre isso e cuidado com certas brincadeiras E jamais deixem que o jogo interfira em algo nas suas vidas, beleza? Evitem fazer esse tipo de jogos e desafios que possam oferecer riscos à sua vida Porque ela é muito preciosa e é uma só E é isso aí, galera O vídeo de hoje vai ficando por aqui E espero que vocês tenham entendido a mensagem que eu quis passar aí para vocês, beleza? Deixa o seu like aí no vídeo Compartilha com os amigos e se inscreve no canal Um forte abraço, um beijo na bunda e um bom game Fui!